Bom dia, bom dia, minhas amigas lindas, meus amigos lindos do meu coração, espero que estejam todos bem, muito prazer, eu sou a Letícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é uma alegria imensa ter vocês aqui, e no vídeo de hoje vou fazer o pentuzinho do urém e compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem e que possamos sempre ter um entretenimento saudável, então vamos lá? Insani iti sato! Agora são 6h10 da manhã, ainda estou com sono, acordei, mas não recomendo, eu prefiro fazer o pentuzinho, quando eu acordo mesmo, eu não preparo um dia antes assim na noite, eu prefiro fazer de manhã mesmo, e agora vamos fazer o pentuzinho do urém, é ruim assim, porque fica muito limitado pra mim fazer o pentuzinho do urém, não é qualquer coisa que ele come, ele é bem enjoadinho pra comida, nossa, nossa, dá um trabalho pra fazer ele comer, até mesmo aqui em casa, o pentuzinho da escola mesmo, é, quase nada ele come, a creche, né, ela envia o pentuzinho pra casa, aí sempre sobra todas as, como fala, todas as misturas, a única coisa que não sobra é o arroz mesmo, porque ele só come o arroz na creche, aí pelo menos quando eu faço o pentuzinho, ele ainda come as coisinho, ele ainda come as coisinhas que ele gosta, e eu tento colocar também sempre as coisas, as comidas, né, que ele não gosta, eu fico naquela esperança, né, de que ele se interessa, se interesse pela comida, né, e queira experimentar, só que acaba sempre vindo, é, o bentô com as coisas que ele não gosta mesmo, só que mesmo assim, eu insisto, eu fico insistindo, é, colocando que ele não gosta, pra que um dia, né, ele coma, espera sim, né, e é isso, gente, é, não tem muitas opções pra fazer o bentuzinho dele, mas eu vou me virando uns 30 toda vez, e, é assim, a creche também fornece a refeição, só que os dias que a creche não fornece, aí tem que levar de casa, pelo menos quando, né, é, leva de casa, ainda ele come algumas coisinhas a mais, o da creche, ele come somente o arroz, acho que eu falei tanto né, né, pra que tanto né, não sei, bom, ó, o bentôzinho do Ren, é esse aqui, do Doraemon, que gracinha, né, olha, então, vamos à obra, mão na massa, ó, vou começar colocando aqui, ó, o ovinho de cordona, pra cozinhar, eu vou enrolar a carne de porco nesse enoki, aí é só enrolando, vou cortar essas pontinhas aqui, ó, Pronto, coloquei o filme plástico aqui, pra não sujar a tábua, aí eu vou passar na fécula de batata, só a parte da carne de porco, E aí, ficou assim, aí na frigideira, eu vou colocar só um pouquinho de óleo de gergelim, olha, essa frigideira já tá pedindo pra aposentar, Eu vou deixar refogar um pouquinho aqui, cozinhar, fritar, Enquanto isso, eu já vou fazer o onigiri, aí eu uso essa forminha de onigiri, que aí é só colocar o arroz aqui dentro, aí já fica no formato triângulo, Primeiro eu molho a forminha, aí eu coloco o arroz, Aí é só apertar, É bem prático, Aí aqui na bundinha, da forma, É só apertar, Aqui, ó, Já sai, Bonitinho, né? Sai direitinho, Coloquei o arroz, Aí é bom que fica no, Tamanho proporcional, Assim, né? Com o restante. A carne já fritou, Aí agora eu vou temperar, Shoyu, Paquê, Mirim, Um pouquinho de mel, Vou deixar só mais um pouquinho, Pra que o molho agregue bem na nossa carninha, Aí aqui no onigiri, Eu vou fazer um de cada, Eu vou fazer com furikake de okká, Furikake de sake, E outro só com sal, Pra fazer o onigiri de sal, Molhei minha mão, Aí eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, Aí esparramar aqui na mão, Ó, Aí passar aqui no onigiri, Eu poderia ter misturado o sal, É no arroz, Mas, Eu prefiro fazer assim, Aí o outro eu vou colocar aqui, ó, Aí eu vou polvilhar, Assim, Polvilhar, Passar, Bem sutilmente no arroz, Limpei o pratinho aqui, Eu vou fazer a mesma coisa com, O outro onigiri, Molhar a mão, Porque senão o arroz começa a grudar nos dedos, Ó, Então ficou assim por enquanto, Aí eu vou fazer uma caminha de alface aqui, ó, Acho que é melhor colocar assim, né, Aí eu vou colocar essa carninha, Em cima da caminha de alface, Aí com o presunto eu vou fazer o formato de flor, Aí eu dobro assim primeiro, O presunto, Aí eu vou fatiar aqui, Aí é só girar, Aí eu corto só essa parte de baixo aqui, ó, Pra ficar em pézinho, As japonesas, Elas costumam colocar, É, Macarrão, Sabe, Pra firmar, Só que eu tenho medo do, De comer com macarrão duro, Então eu não coloco, Ó, Lavei a tomatinha cereja, Olha que bonitinho, Esse palitinho do doraimão, Uma gracinha, né, Aí eu espeto aqui, ó, No meio, Que aí é só a criança pegar o palitinho, E já comer o tomate, né, E eu já descasquei o ovinho de cordorna, Aí eu também vou espetar, Coloquei o macarrão pra cozinhar, Vou fazer um pouco de macarrão também, Aí eu tenho essas forminhas aqui, Onde eu vou colocar o macarrão, Vou usar isso aqui, Ou não, Acho que eu vou usar esse aqui, ó, Esse aqui a gente encontra na Daiso, Daiso, Série, ó, Ó, Já deixei um espacinho aqui, ó, Pro macarrão, Eu vou cortar a salsichinha, Aí eu uso essa salsichinha aqui, Que não tem pele, Aí pra fazer o molhinho do macarrão, Vou usar o óleo de azeite, Só um pouquinho, Colocar a salsichinha, Acho que tem muito óleo, Vou tirar um pouquinho aqui, Colocar um pouquinho de ketchup, Aí um pouquinho só de consomé, Que é, Acho que é caldo de legumes, Vou pegar aqui o macarrão, Colocar só um pouquinho de açúcar, Pra tirar um pouquinho da acidez do ketchup, Aí está prontinho, Só por último, A mexerica, E o bentô ficou assim, Não ficou caprichado, Bonito, Mas o importante é que ele coma, né? Ó, O que vocês acharam? E agora, Vou colocar na bolsinha térmica, Como é verão, Acaba estragando a comida, né? Pra não correr esse risco, Olha que gracinha, Essa bolsinha eu comprei lá na Dyson, Aí eu coloco a bolsinha de gelo, Aí fica assim, ó, É só fechar, Colocar aqui o garfinho e a colherzinha, Aí nesse potinho aqui, Eu coloco o pano umedecido, Ó, O paninho é do Doraimão, Aí eles limpam a mão, É, Depois que come, né? Aí aqui nessa bolsinha, Eu vou colocar o Oshibori, O copinho, Ó, Que bonitinho, É do Doraimão, E a colherzinha e o garfinho, E é isso, gente, Espero muito que vocês tenham gostado, Não esqueçam de deixar o seu joinha, Se inscreva se você ainda não é inscrito, E me sigam lá no Insta, Arroba Ticezinho, Que eu vou amar pra vocês por lá também, Então até o próximo vídeo, Mata, né? Beijos! Beijos!